Eu vou ficar envergonhado, dizendo que eu gravo sozinho Você pode desligar o waytracing pra esquerda e ligar pra direita Uma boate aqui, que isso Eu vou fazer uma O malucão vai quebrar nosso mapa inteiro mesmo? Beleza Depois eu se construí de novo, não me importa Ah droga E se eu só vou até fazer alguma coisa aqui? Alguém bateu a cabeça aí É, eu não consigo jogar sério Minecraft, então Como pode ver Sei lá o que eu tô fazendo, só tô fazendo Mas eu gostei desse bloco aqui, sério Olha isso É muito bonitinho Dá gosto, sabe? Tipo, assim Minecraft Mas tu ativa, nossa, é outra coisa Tô jogando fora Ó Do redstone? Só que eles não fizeram matéria pra desligar Ah, então só ativa Ah Ah, eu resolvi isso Estamos com problema na redstone Chamamos bitgamer ou eletricista Ah, talvez eu não sei Tô estragando a demo, mas só vamos Eu esqueci que eu tinha isso Que eu podia fazer isso, né? Estou na versão criativa O que eu vou fazer agora Cadê? Eu quero, tipo, só 64 Isso Você quer ver uma coisa legal? Assim, talvez o PC esquente um pouquinho Não Eu tô voando já? Ó, eu tô voando com as asas Não é com o modo criativo Ó, é a lua Vai Bati Ah Não Tem que soltar o foguete E apertar pra voar ao mesmo tempo Ali Droga! Eu não sei se aí era aqui Foram vocês que construíram Senão vocês vão encontrar a família bitgamer aqui Nossa, que bonito é essa vilã Minecraft para de funcionar Ah, tem mais pra baixo Assim, pode descer normal Eu vou estragar alguma coisa Eu posso fazer, tipo, versão Minecraft assim Ah, tanto faz, né? Livre, né? O segundo tá tirando com a minha cara Caraca Deixa eu ver assim Nossa, não tem nada assim Nossa Tá, isso aqui é um labirinto pra mim Eu não tenho capacidade de passar por aqui, não Ó Ó, eu ia dar de cara aqui, ó Eu ia dar de cara Nossa Ó, temos problema de encanamento aqui Olha, ó Ficou muito mais bonito Agora tem uma sauna Na demo Mas agora, tipo, não tem água? Não A gente resolve, ó Bota assim, ao contrário Nem tudo pode funcionar É claro Então a gente faz assim Faz versão no chão mesmo Agora a gente pega uns peixinhos Porque Por que não? Olha, ó Bota uns peixinhos aqui Ali, ó Tá perfeito Ah, melhor Já sei, já sei Melhor ainda Deixa eu ver se tem o bloco Vamos ver se tem aquele bloco Aqui, ó Essa daqui Sai peixinho Tá matando É, espero que não esteja matando ele É, eu acho que eles estão morrendo É, isso É água fervendo Já fervi um pouquinho a água Olha ali, ó Fiz uma piscina E a água funciona Eu não consigo sair Isso aqui eu quero ver sempre Tá Tá, não dá pra ver nada Mas tá tranquilo Aqui dá pra entrar? Oi, bait Aqui não tem nada É do lado Ah, tá Nossa Eu achei que tinha alguma coisa Ah, essa sala aqui é clássica Quando tu procura Minecraft com RTX Nossa Peraí Olha só Filme de terror Ou a porta certa de escolher do, né Silvio Santos E agora nós vamos pra onde? Claro, você lembra onde é que está a calça? A sala secreta? Mas aí não é secreta Não, assim Eu sei uma maneira de conseguir quebrar a parede bem rápido Tipo, assim Ah, mas isso daí é fácil Fácil, descobri Peraí É... Não, assim Mais ou menos Eu vou fazer só o cenário sair mesmo A gente usa uma headstone Pra fazer bonito Cadê a headstone? A gente pega uma... Por que não? Um couro E aí a gente precisa agora de um pressure plate Talvez eu encontrei? Não, isso daqui é a sauna Espero que não explode aí, né Mas beleza Vai, eu só quero explodir todo o mapa da demo É, mas a gente vai ter a restice dela Vai ser que ela existiu, né Vou botar aqui Umas coisinhas assim Bem pouquinho, sabe Só pra testar a luz Olha a luz E a luz depois vai aparecer com uma grande explosão Vai ser incrível Me perdi Olha esse matinho De... É Nossa, tá muito bom esse matinho aqui Talvez a headstone já tá ativada Ó, dá ruim Espero que não Ali Aí ativou E... Faltou uma TNT Ou não Não, não faltou TNT não É Talvez eu acho que agora a gente encontrou a sala secreta, né Bom Era pra baixo, né Ah, tá Só deixa eu ter um papo com a sala dos pernos Porque eu não gostei dela Bati a cara várias vezes aqui Tá ali Valeu, sala Então onde a gente tava mesmo Procureando a sala aí, né Tá explodindo aí Só um pouquinho Onde é que é... Talvez era aqui Ah, ali ó Encontramos Hum, nós temos uma... Sabe o que que ativa a TNT? Nossa, a headstone Que estranho, né Já era só o secreto Vamos pro próximo mapa Mas eu te garanto que eu usaria o RTX com essa textura normal Por causa desse efeito aqui, ó Pera aí Sabe, só esse coisinho de sair assim um pouquinho É o suficiente Isso é barril? Tá vazio, que droga Essa cena eu acho muito bonita Porque aqui dá pra ver bem certinho como é que o RTX, o Ray Tracer funciona É muito forte isso Olha, tem um Beat Gamer aqui Deixa eu conversar com ele É esse cara aqui Fala, tio Olha pra mim, entendeu? A semelhança A semelhança, talvez Do nariz Do nariz, talvez Não sei Opa, assim, olha Pode passar Vamos embora Um minério que ninguém nunca encontra É sério Quem jogou já Minecraft nunca encontrou esse minério É impossível Ah, bem E o peixe ele meio que Ele tá vivo Ó, ele tá ali Só que ele estragou a graça de eu cozinhar ele Beleza Ele explodiu Tranquilo É uma bombinha Nossa, perdeu a graça com Minecraft agora Isso é o normal RTX 1 Legal Aqui é muito bonitinho Porque não parece ser Minecraft Parece ser, sei lá Alguma cópia de Minecraft com gráfico bons Até eu tô quebrando um pouquinho Desculpa aí Onde é que eu tava? Me perdi Legal, perdi Talvez era por aqui Aqui Não Não Me perdi Tá, tem um coliseu aí E tem uma dungeon aqui Nossa, isso aqui parece muito algum RPG de verdade agora Ai, que teria Uma flecha, né? Ué, tem flecha Flecha Ah, eu acho que você pode fazer Olha, vou fazer o puzzle Oh, vai se ferrar Ih, não é por aqui não Talvez eu precisaria fazer o puzzle Mas não vou fazer Tô com preguiça Fala, papagaio Como é que você tá? Come Tá, ele não quer comer Tranquilo Eu só queria que ele andasse na minha garu É que se eu não me engano Tem um easter eggzinho desse passarinho Que tu vai numa sala cheia de iluminação e tal Tá, mas agora deixa eu voltar onde eu tava Eu acho que era aqui embaixo Não Aqui, ó Ali, ó Nunca aconteceu o que aconteceu até agora Tu, 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 tu Tava só andando no boss Aqui é legal Porque olha só essa diferença Não deixa de ser bonito assim É Minecraft Mas quando tu ativa Até aparece a minha semente na mão Ó só Vou fazer uma coisa que eu sempre faço no Minecraft É uma ovelha A gente renomeia ela de Jeb Talvez eu possa ter errado um pouquinho Eu sempre erro Jeb, era pra te ficar em RGB Ah, não quis ficar em RGB? Fazer o quê? Só cuidado aí pra não Não cai Desafio da ovelha Droga Não, só não morre Tô brincando Vai, vai Aqui Vai ficar preso aqui Ali Deu Vai ficar aí O diamante eu acho bonito O diamante agora faz sentido tu fazer coisas de diamante Porque antes não tinha sentido Porque é feio o bloco Tá aparecendo o reflexo Disso daqui Caraca Aqui, é interessante esse lugar aqui Muito interessante pra falar a verdade Ah, beleza Eu tava aqui antes Eu podia Nossa Não, tranquilo Dá licença Sai daqui Sai daqui Aí, perfeito Vamos voltar onde a gente tava Deixa eu botar 16 mil que é noite, noite Nossa Muito bom Muito bom mesmo Nossa Vai ter muita galerinha fazendo vídeo Vídeo de Como se fosse animação mesmo Tá, talvez esteja perdido Ah Talvez eu me perdi um pouquinho Tá, agora eu sei o que é chão E o que é em cima Ali Era esse o problema Deixa eu fazer uma coisa naquela Essa torre aqui Com os TNT Dá pra ver como é que é a explosão de noite, né? Ver como é que funciona as coisas? Vamos fazer assim Quando ficar dia vai explodir Tá, eu tô me perdendo muito Se você não tem, não sei como eu tô me perdendo Não faz sentido agora usar tocha no Minecraft Faz assim Ah, vai ter que ter um repetidor aqui Não sei se vocês notaram Mas no Minecraft gosta só do de quê? De explodir coisa Aí agora A gente faz um caminho da ativação Que vai ser aqui Aí agora só falta Time Unset Aí vai ativar Headstone Ativou Ativou Talvez faltou força Ah, ali Até os NPCs aqui estão esperando Não aconteceu nada Talvez Talvez Eu posso ter botado TNT lá Errado Mentira que faltou força aqui Vamos fazer do modo Antigo, né? TNT, TNT, TNT Eles desabilitaram as explosões Não pode Não pode Não, não, não Eu vou tentar habilitar Vamos ver Com o block out Ali, ó Eu destruo as coisas da Nvidia Agora Não, tá falso agora Beleza Regra atualizada Alô, regra atual Agora vai Porque sumiu Acabum Agora foi As de cima não foram Droga Acho que foi aqui Só por garantir, né? Olha, até os villagers estão esperando Talvez esmo... Talvez eles morram Mas... Nossa Que torre bonita Só sumiu Só sumiu Ah, com a coisa nunca teve torre, né? Putz Nossa Acho que caiu a torre Ué, que estranho Será que veio o Ender Dragon? Não sei Toca o sino Vai pra casa Vai dormir A casa tá furada aqui Deixa que eu arrumo aqui pra ele Aí, a casa tá nova agora Sai da casa O que é isso aí? Morreu, tadinho Tadinho dele Simplesmente estraguei o mapa De novo Aí, perfeito Obrigado, NVIDIA Pela oportunidade do beat Testar o Minecraft RTX Tô falando aqui por ele Porque, né? Eu tô editando E também Queria dizer que eu E o Toca do Foxy Os editores desse canal Também, ó Amamos vocês, hein, NVIDIA Hã? Nossa, o quê? O nosso Twitter Apareceu na tela? Nossa Foi sem querer Nossa Obrigado Vocês são incríveis I met a wise man On a mountain top E aí Tchau